Aqui tem, aqui tem Vera Reicher, aqui tem muita novidade toda semana, aqui tem muito preço maravilhoso, porque gente, as roupas aqui são demais. E a Ângela, que é a gerente da loja, é quem separa pra gente mostrar pra você toda semana. Ângela, hoje você arrasou, hein? Verdade, tem bastante novidade nas camisas e nas calças também. Gente, olha essa blusa da Jarmode, que coisa mais linda, lindíssima essa blusa, essa calça também, uma calça de sarja maravilhosa com elastano. Sabe quanto? R$ 40,00 essa blusa, R$ 40,00 a calça, é inacreditável. Olha essa blusa, que coisa linda também. Também Jarmode? Também Jarmode. Todas são Jarmode? Não, tem a linha da Belarte e tem a linha da Jarmode. Então, olha, Jarmode, Jarmode, né? Belarte essa, Jarmode e Belarte, gente, lindas, né? As blusas, muito barato, R$ 40,00 qualquer uma dessas blusas. Essas calças, olha que calça maravilhosa, R$ 40,00. Esta preta, R$ 40,00. Olha esta aqui, R$ 40,00. Ou seja, R$ 40,00. É muito preço bom. E daí você tem bolsas, você tem óculos, você tem as pachiminas. Que arrasa as pachiminas a partir de quanto? A partir de R$ 15,00. A partir de R$ 15,00. Você tem vestido de festa aqui, a partir de quanto? R$ 60,00. A partir de R$ 60,00. Lembrando que tem a linha da Pianeta que vai até o número? O número 60. Gente, é muito bom. Esta loja aqui, olha, você sai chique, paga super pouco, né? E só pode comprar com dinheiro ou cheque, hein, gente? Não pode, não aceita cartão. Então, você vem correndo para cá, que você vai sair linda de viver e vai adorar a loja. Pode vir, Anja. Tem mais alguma dica? Tem a malharia agora da Renk, que todas as peças estão saindo por R$ 30,00. Ah, é? Tem vestido, tem leg, tem blusas, saias, todas por R$ 30,00. Olha que maravilha, tem muito mais barato ainda. Então, vem para cá, que aqui tem. Fica aqui na Rua São João da Aliança, que número? No número 79, altura do 4000 da Avenida Doutor Timóteo Penteado e o telefone 24526441. Então, vem para cá, que aqui tem? Aqui tem. Agora, arraia, cheirão, chique, quer ficar chique, pagar pouco, vem para cá.